Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Erica. Nossas aulas são voltadas para a conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos ver a estrutura It's my turn to do something. Let's get started! It's my turn to do something. Significa, é a minha vez de fazer algo. Repita as frases em inglês. É a minha vez agora. It's my turn now. É a sua vez de lavar a louça. It's your turn to do the dishes. É a vez dele de arrumar a cama. It's his turn to make the bed. É a vez dela de lavar a roupa. It's her turn to do the laundry. É a nossa vez de fazer as compras. It's our turn to do the shopping. É a vez deles de pagar o jantar. It's their turn to pay for dinner. É a sua vez de preparar o almoço. It's your turn to cook lunch. Wonderful! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. Until next time! Olhem! Obrigado.